E hoje tem filme baseado em fatos reais na sessão da tarde. A TV Globo escolheu o filme Somos Marshall, o filme que conta a emocionante história da reconstrução da equipe de futebol americano da Universidade de Marshall após um trágico acidente de avião. O filme se passa na cidade de Hudson, na Virginia Ocidental, em 1970. A equipe de futebol da Universidade de Marshall é uma das maiores promissoras do país, com uma temporada impecável pela frente. No entanto, em um fadítico dia, o avião que transportava jogadores, treinadores e outros membros da equipe cai matando todos a bordo. A partir daí, o filme retrata a jornada emocionante da comunidade de Hudson e da própria Universidade para reconstruir a equipe de futebol. O novo treinador Jack é contratado para liderar a equipe recém-formada, composta principalmente por jogadores novatos e inexperientes. O filme retrata os desafios que a equipe enfrenta tanto em termos de treinamento e preparação para a temporada, quanto em lidar com o luto e a perda dos jogadores e membros da equipe que morreram no acidente. Além disso, o filme mostra a forma como a comunidade de Hudson se uniu em torno da equipe, apoiando-os em sua jornada. Além de ser um filme sobre esporte, Somos Marshall é uma história de superação e resiliência. O filme mostra como mesmo em face de uma tragédia, as pessoas podem se unir e superar obstáculos aparentemente intransponíveis. É uma história inspiradora que nos lembra da importância do trabalho em equipe e do poder da comunidade. Em resumo, o filme é emocionante e inspirador, que vale a pena ser assistido. Com ótimas atuações e uma história emocionante, é uma história sobre a capacidade do ser humano de se recuperar e superar as adversidades. Espero que tenham gostado da minha análise e não deixem de conferir este filme incrível que será exibido logo mais na sessão da tarde.